Cara, esse vídeo, eu acho que é um dos vídeos mais improváveis, um dos vídeos que eu menos pensei fazer na história desse canal. Falar de um nó tático, de Luiz Felipe Scolari, que pra muitos é um técnico ultrapassado, um técnico sem repertório, em Abel Ferreira, que pra mim é o melhor técnico do futebol brasileiro, independente do resultado desse jogo entre Atlético e Palmeiras, desses jogos entre Atlético e Palmeiras, porque é a segunda vez que o Filipão derrota o Abel, mas o jogo da Arena da Baixada mostrou uma inteligência tática muito importante do Filipão, e o vídeo é pra mostrar isso. Mas eu quero começar esse vídeo saudando o Filipão, homenageando o Filipão da maneira possível. O Filipão é um cara que ouviu muita coisa nas últimas semanas, ouviu muitas críticas, a maioria bem injustas em relação ao trabalho que ele vem fazendo no Atlético. Pra mim é o grande protagonista da temporada do clube, é o cara que botou o Atlético nessas brigas, é o cara que mantém o Atlético em brigas fortes, em brigas consideráveis, pode não ser o melhor treinador da história, mas é um cara de uma gestão de grupo muito acima da média, dá pra sentir como os jogadores estão junto com o Filipão, e também é muito importante a gente ressaltar que não é só gestão de grupo, né? Existe um repertório tático, existe maneiras ali de manipular o jogo, de fazer com que o jogo esteja na mão do Atlético, que em muito tempo eu não via um treinador fazendo isso, talvez desde o Thiago Nunes, que é aquele grande trabalho que ele fez no Atlético, nem Antônio, o autor ele fazia isso muito bem também, né? Mas vou mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym, e vamos partir pra análise, velho, vamos partir pra análise, que tem muita coisa legal pra gente analisar desse confronto. Obviamente a gente vai pro sprint, imagens são da Libertadores, mas a gente vai conseguir conversar sobre bastante coisa, vou pegar o lapisinho aqui, beleza. Ah, Thiago, qual foi a grande mudança do Atlético num jogo de semifinal de Libertadores? O que o Atlético, ele fez que ele não vinha fazendo? Desde que o Filipão chegou, o Atlético é um time que ataca com pouca gente. Desde que o Filipão chegou, os ataques do Atlético são muito diretos, com três, quatro jogadores. Mas ontem a gente viu um comportamento diferente. O time, ele atacava em bloco, o time sempre atacava com muitas opções de passe, muitas opções de finalizadores, sabe? A gente já viu isso na semi-bicicleta que o Alex Santana, ele dá logo no começo do jogo. Você tem o seu lateral esquerdo e você tem o seu lateral direito. Os dois alas estão aqui. Você tem os seus dois pontas dentro da área, sabe? Vitinho e Canobi, os dois dentro da área. Então a gente já soma quatro. O volante da infiltração, o Santana dentro da área. Vitor Roque, centroavante dentro da área. Fernandinho chegando. Calma aqui. Fernandinho chegando. Hugo Moura chegando. O Atlético atacando com os jogadores. Só quem não tava atacando nesse momento, quem era? Os zagueiros. E o Palmeiras, que tava 5-9, ele se sente impactado. Ele se sente impactado. Porque nem todo mundo tá com encaixe bem definido. Se tu parar pra prestar atenção aqui, esse cara aqui não tá com encaixe bem definido. Esse cara aqui não tá com encaixe bem definido. Esse cara aqui não tá com encaixe bem definido. Sabe? Isso é a bola, sei lá. Se o Alex Santana mata no peito e rola pra trás, o Fernandinho, ele tem alguns centímetros, alguns segundos pra finalização. Se ele rola pro Canob, o Canob tem alguns centímetros e alguma finalização. Mas isso só se dá pelo fato do Atlético estar atacando com muita gente. Do Atlético mesmo jogando com três volantes. Eu acho que a gente pode até questionar o fato se realmente eram três volantes. O Atlético, ele tava... O Atlético, ele tava bem confortável, tá ligado? Aqui, mais uma vez, a gente vê o Atlético indo pro ataque numa jogada muito inteligente. A gente vai, principalmente, ver sobre esse lado aqui do jogo, tá ligado? Esse lado aqui do jogo, você tem Hugo Moura com esse jogador aqui, você tem Vitor Rocha com o Gomes, você tem Marcos Rocha com o Vitinho. Esse duelo especial é muito importante pra esse lance acontecer. Qual foi o que eu falei pra vocês? Manipular o jogo. Vitinho fez uma partida muito boa, às vezes não apareceu tanto, mas apareceu o que eu digo, fez aquela jogada chamativa, mas a participação dele foi fundamental. Olha onde o Vitinho tá, ocupando o corredor. O Vitinho, ele tá correndo pra fora. E o Marcos Rocha acompanha ele, sabe? A partir do momento que o Vitinho corre pra fora e o Marcos Rocha acompanha ele, o que que gera? Corredor pro Gomes Moura atacar. Corredor espaço pro Gomes Moura atacar. O Gabriel Menino, que a gente já tinha falado que não esse jogador de marcação tão boa, ele tenta acompanhar. O Hugo Moura chega até a linha de fundo e quase que o Gustavo Gomes faz um gol contra. Mas, você entendeu como o Atlético, ele conseguiu gerar espaço sem o jogador tocar na bola? Algo que o Flamengo, por exemplo, fez muito contra a gente, sabe? O Vitinho correu pra fora e gerou espaço, criou oportunidade. O Hugo explorou bem. A gente sabia que esse lado direito do Palmeiras era uma brecha, a gente já tinha falado bastante, sabe? Agora a gente vai pro lance do gol. Olha como o Atlético, ele tá concentrando os jogadores desse lado direito, sabe? Tem pelo menos um 4x4 aqui, que eu acho que esse é o Lopes no Pedro Henrique. Você tem esse carinha aqui, nesse carinha aqui, esse carinha aqui no Canope. E você tem esse carinha aqui no Fernandinho, talvez, se você quiser botar o Fernandinho na jogada. Mas, o jogo, ele vai acontecer muito pelo lado. E aí, eu vou mostrar pra vocês como o Kelvin domina a bola, mas ele, mais ou menos, ele já sabe o que fazer. Por quê? Porque os pontas do Atlético, eles não eram os caras da amplitude, que ficavam nesse corredor externo, eram os... eram os alas. Era Abner e Kelvin. Os pontas vinha dentro pra receber essa bola, oferecer o apoio e fazer um, dois. Ter opção de diálogo, ter opção de tabela. E o lateral, que acompanhava esse ponta, da mesma maneira que ele está acompanhando o Canob, ele vinha pra dentro e deixava o corredor livre. Ele obrigava ou o volante ou o extremo a acompanhar. Só que Rony e Dudu não são jogadores de muita recomposição. Aí você vê, o Kelvin, ele já está procurando o Canob, o Canob já se posiciona e ganha algum espaço aqui pra não ser pressionado pelo Piqueires, sabe? O Canob devolve pro Kelvin. O Kelvin consegue explorar o fundo e novamente a gente chegando. Tem até uma vantagem numérica de Palmeiras, mas a gente vai ver como essa vantagem numérica, ela se quebra. Mas a jogada pelo lado direito entre Kelvin e Canob é uma jogada muito bem desenvolvida e é inteligente, assim, a participação do Canob. Muito se bate, ah, o Canob não é isso tudo, o Canob não é isso tudo. Eu acho que faltam essas conexões no último terço, tá ligado? Mas, mas assim, nesse cenário aqui, nesse cenário aqui, eu acho que é um cenário bem, bem coerente. Aí o que que acontece? Como a desvantagem numérica do Palmeiras cai, esse jogador aqui, que é o menino, fica olhando pro nada. O Vitor Roque, que é craque de bola? Dois jogadores vão em cima do Roque, você gera uma desvantagem aqui em cima do Marcos Rocha, sabe? Você gera um dois contra um aqui em cima do Marcos Rocha, você tem um dois contra um em cima do Roque e o Roque supera esse dois contra um. E esse jogador fica olhando do nada. Então, a defesa do Palmeiras também não viveu um grande de... O Gustavo Gomes quase já tinha feito gol contra, a gente mostrou. E aqui ele vai pra cima do Roque, sendo que o Roque, ele tá controlado, de certa maneira, pelo Murilo. Se o Gustavo Gomes, ele, ele fica no Alex, ele impede que essa bola chegue. Ele impede que essa bola chegue. Então, assim, nosso gol, de certa forma, partiu de uma, de um erro do melhor zagueiro das Américas, tá ligado? Do melhor zagueiro das Américas. E o Alex Santana acaba fazendo uma finalização muito bonita, acaba saindo o gol ali no contrapé do Everton. Mais um lance aqui, que mostra a capacidade do Fernandinho de dominar essa bola, fazer o jogo acontecer, de como o Atlético partia pra transição com muita gente, sabe? Você vem aqui, por exemplo, o Abner, o Vitinho por fora, e aqui do lado direito é diferente, é o Canobi por dentro e o Kelvin por fora, sabe? E você vê o Atlético avançando, você vê o Atlético avançando. Aí o Kelvin chega novamente num posicionamento de cruzamento e na zona da finalização, a bola acaba indo na mão do Everton, mas você tem um dois contra dois, sabe? Você tem um dois contra dois e, sei lá, se o Zagueiro tira essa bola e joga pra essa intermediária, o que acontece? Tem jogador do Atlético, sabe? Tem jogador do Atlético chegando. O Atlético, ele parecia sempre muito bem posicionado nesse primeiro tempo. É um atleta, teve uma vantagem técnica, teve uma vantagem física, porque correu muito, mas é o dedo do Filipão. Parecia sempre um Atlético muito, muito, muito bem posicionado, sabe? E agora defendendo também. Defendendo o Atlético também fez um bom jogo. Olha, olha o encaixe bem definido, 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 olha o encaixe bem olha o encaixe bem definido. O fato de jogar com três, e você ainda tem superioridade numérica aqui, tá? Tem superioridade numérica aqui nesse jogador sozinho. Então assim, o fato de jogar com três volantes faz seu jogo ser muito de transição, de você ter esse conforto pra atacar, mas você também, de certa maneira, ter o conforto pra defender. E o que que é o conforto pra defender? Sentar ali bem coberto, porque essas jogadas já era até uma finalização do Palmeiras. Mas é uma finalização que o Flaco Lopes, ele sai pressionado, ele sai congestionado pelo Thiago Heleno, porque tá tudo muito bem ali organizado. Não era um Thiago Heleno que tinha que abandonar o marcador pra ir no Flaco Lopes, pra ir sim atrapalhar o Flaco Lopes. Então, o duelo já tá ali. Eu falei, o Thiago Heleno, ele cresce muito nesses duelos, sabe? Cresce muito, muito nesses duelos. E você pode perceber, até depois da expulsão, 35 aqui, o Atlético, ele marca muito bem. O que que acontece? O ponto do lado onde a jogada tá acontecendo, ele baixava, sabe? Ele baixava. Olha como o Palmeiras ele tentava. Então, você precisa... Deixa eu melhorar esse ciclo. Então, você... Caralho. Então, você precisava... Esse é o ponto, porque aqui tá um 3 contra 2, poderia ser um 3 contra 1, sabe? Você tem um encaixe bem definido aqui. 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 E esse jogador que sobra longe do gol, que tá gerando essa superioridade numérica por esse lado direito do ataque do Palmeiras, ele é o jogador que falta pro Thiago Heleno encaixar. Se o Thiago Heleno, ele ficava sempre livre pra ser o cara do bote. Se, por exemplo, o Palmeiras conseguisse chegar nessa entrelinha, o Thiago Heleno avançaria, atacaria e tentaria o desarme, sabe? Então, em muitos momentos, quando o Atlético perdeu o Moura, o Atlético defendeu com 5. O Atlético defendeu com 5 e defendeu bem. Muita gente perguntou, ah, por que o Atlético não mudou? Por que o Atlético não mudou? Eu não precisava mudar. O Atlético, ele tinha muito controle da partida, sabe? E quando a bola entrava numa condição de finalização, pelo Heleno Palmeiras, sempre tinha uma barreira que ia tentar atirar essa bola. E aqui você tem uma desvanda, porque o Thiago Heleno, ele saiu pra dar... pra fazer a... a parede. Mas, cara, esse lado direito da defesa do Atlético tá extremamente bem posicionado. Vai ter um jogador aqui que muito na amplitude é pedindo a bola, mas se essa bola chega nesse jogador da amplitude, você desloca o Canobel, o Kelvin pega. Mas, repito, o Atlético se protegeu muito bem nesse sentido. E o Atlético, ele tentou levar perigo a parte da expulsão também. Não foi um Atlético que se acanhou e quase fez um gol. Talvez a chance mais perigosa, depois da expulsão do Hugo Moura, tenha sido do próprio Atlético, sabe? Você tem aqui o Fernandinho superando o Zé Rafael. Foi um duelo muito importante ao longo do jogo. Acho que o Fernandinho, ele vai muito bem. E os extremos por dentro. Canobel por dentro, Vitinho por dentro. Foi uma grande tirada. Você tinha um corredor aqui, 100%, pro Abner explorar, sabe? Você pegava esse jogador e levava pro lado, pro lateral acompanha ele. Acho que nesse momento até era o Mike. Você vai ver isso na sequência do lance. O Vitinho, ele recebe por dentro. A gente fala muito que o Atlético, ele não tem condição de atacar por dentro, mas acho que esse jogo deu uma diferença. E tinha espaço entre a linha do Palmeiras. Você vê, por exemplo, como o Santana podia avançar aqui e receber essa bola, até mesmo pensando numa finalização, sabe? O Roque faz o movimento de fazer a parede muito bem. Ele ganha alguns centímetros em reação à zaga do Palmeiras. O Vitinho busca o Roque e já pensa atacar essas costas. Porque tem espaço na profundidade. A gente mostrou como o Galo, como o próprio Atlético no jogo do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo, como o Fluminense. Foram times que exploraram essa profundidade desse espaço no lado direito do Palmeiras. E foi isso que o Vitinho fez. Mas aí talvez tenha acontecido um erro de decisão do Vitinho. Talvez o Vitinho tivesse que finalizar aqui. Ele tinha uma condição melhor de finalizar e mais possibilidades pra finalizar. acaba que o Vitinho, ele espera pra fazer o corte pro marcador. Leva a bola pra perna de pé de ângulo e acaba batendo na rede pelo lado de fora. Mas uma chance produzida pelo Atlético a partir do momento que a gente tinha um jogador a menos. Então, assim, grande primeiro tempo, bom jogo. O que mostra que o Atlético tem condição de passar. Mostra que o Atlético tem muita chance de fazer uma grande partida, ter um grande momento, assim, na temporada, que seria chegar nessa final de Libertadores. Nada decidido, mas grande jogo dos jogadores, que obviamente são quem executam as ações da partida, mas uma grande partida de Luiz Filipe.